Fala galera, aqui é o Abate e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Power World, esse joguinho maneirão que parece muito com Pokémon, mas não é. E seguinte galera, hoje eu vou enfrentar o boss do pássaro elétrico, e tudo isso pra eu tentar conseguir a pistola rara. E com isso o meu ataque de 250 vai pra 600, o negócio vai ficar bem louco. E seguinte galera, pra eu achar esse pássaro, eu vi que eu tenho que vir de linha reta daqui do Fenglop pra cá, ele tá por aqui. Eu não tenho nem ideia do level dele, só sei que ele é difícil pra caramba. E também hoje eu vou tentar fazer o Anubis fazendo uma combinação de paus, uma combinação super rara galera. Eu quero também fazer bolo, então eu vou vir aqui e vou trocar esse carinha aqui, que ele tem fogo nível 1, pelo raríssimo Happy Tiro, que tem fogo level 3. Isso mesmo. Agora ele vai lá e vai fazer as comidinhas galera. E seguinte ó, guia de sobrevivência, vamos em elementos. O pássaro é elétrico, então eu tenho que levar alguém de terra. Por quê? Porque o terra vai ter 50% mais dano contra o elétrico. E o meu melhor de terra infelizmente é só level 25, é o Fenglop galera. Vamos levar ele, vamos levar o Suzaku, que é um dos meus melhores. O meu voador, que também é muito bom. Esse pássaro aqui que me ajuda a escapar dos ataques. E esse cara que eu amo muito galera, que pra mim é a montaria mais bonita. Olha que lindo esse cara aqui galera. E ele deixa o teu ataque no modo fogo, ele é muito bom. E também eu vou fazer bolos, o bolo tá fazendo aqui, porque depois eu quero fazer o Anubis, que vai ser uma combinação de dois paus que eu vou ensinar pra vocês. Bora lá? Deixa eu ver aqui se tem alguma bala pra pegar, balas de pistola. Peguei. As pokebolas eu tenho 42. Bora lá galera. Bora viajar, vamos para... É... Vamos vir aqui ó. Beleza, subir aqui. Só ver o lado certo né galera. Será que é pra cá? Isso mesmo. Bora ir reto e bora atrás do Biacon. Ele é muito rápido, bora. Achei! Que isso? Ah não, é outro. Nossa, que legal. Bora atacar esse? Vamos atacar ele só level 10, que fácil. Já lembrei ele. Ô louco mano. Caraca, não teve nem graça. Nossa. Caramba, eu nunca vim aqui. Olha isso, eu nunca vim nesse lugar. Caraca, que fácil. Nossa velho, eu nunca vim aqui. Tem uns paus muito fracos. Olha isso. Caraca, eu nem sabia que esses caras eram tão fracos, manos. Ixi, matei com um tiro. Que loucura. Aqui, achei. Olha lá o Biacon ali ó. Level 29 galera. Não vai ser tão fácil. Vai ser legal demais então. E vamos subir que ele vai tá aqui em cima. Não vai ser fácil. Cadê? Ele vai tá aqui no topo, será? Bora ver galera. Provavelmente ele vai tá aqui no topo. Será que ele vai tá em alguma caverna? Ele pode tá em alguma caverna também. Ele vai tá ali embaixo. Bora ver se ele vai tá aqui. Não tá aqui galera. Ele vai tá em alguma caverna. Peguei aqui, beleza. Olha, vou pegar esses ovos raros. É... É galera, ele vai tá em alguma caverna. Agora eu tenho que achar a entrada da caverna. Será que é aqui? É aqui galera. Mano, já vou lançar o ataque mais poderoso desse meu carinha aqui. Eu já vou sair dele. Vou colocar para atacar. E bora lá, manos. Ataca lá. Ah, ele não é tão bom. Vou colocar já o... Oh caraca. O ground aqui galera. Vamos ver se ele vai ser bom contra. É pra ele ser o melhor contra ele. Opa. Mete bala, mete bala, mete bala. Ground contra elétrico. Caraca. Não vai voar, Butch. Colocou. O carinha é bom demais. Mas eu acho que não vai ser tão difícil eliminar ele não. Vamos trocar pelo Suzaku galera, de fogo. Bora lá. Ah, o Suzaku é bom demais, ô louco. E vamos ficar esperto que quando ele estiver sendo eliminado eu tenho que tirar. Sai. Ai, ó que bom esse passarinho galera. Vai fora mano, seu loucão. Ô louco. Vai lá, ataca. É... Vou colocar um pouquinho galera. Esse daqui também, ó. Vai lá. O Pirin. Pirin é de fogo também. Ele parece elétrico, mas não é. Caraca, eu tenho que tirar. Não, ele vai matar. Agora é só eu contra o meu amigão. Vai fora rapaz. Não. Ei. Agora vai. Nossa, caraca, que difícil mano. Ganhando tudo. Aí, boa. 40%. Não vai ser difícil. Boa. Só cuidado pra não levar ataque e morrer. 42, 69, 70. Peguei. O chefe Biakum. Mineiro chefe. Galera. Boa demais. Boa demais. Bora ver ele. Deixa eu... Vim aqui nesses saves aqui. E eu dropei alguma coisa? Eu consegui galera. O meu objetivo era... Caraca, pistola lendária. É muito raro conseguir isso. Vamos voltar logo pra base. Consegui a pistola lendária. Galera. Meu Deus do céu. Que loucura. Nossa, galera. Bora voltar pra base. E vamos fazer. Calma aí. Vou fazer aqui na... Cadê? Na linha de produção. Vou fazer aqui. Cadê? Pistola lendária. Precisa de 100. Olha o pau requintado. Caraca. Vai demorar muito tempo, mano. Eu vi aqui, galera. No site. Palpedia.net. Que pra fazer o Anubis. Eu vou usar aqui uma combinação que eu tenho. Eu vou usar esse... Icky Deer. Que é o veadão do começo ali do início do game. Com o Biacon, que é o boss que eu peguei. Cadê ele? Caraca. Ele é fêmea, galera. Mano, ele é muito bom. Vamos colocar ele aqui no lugar do Grisbolt. E vamos pegar o Icky Deer lá, o veado. Vamos pegar ele. Deixa eu ver. Escravo do trabalho. Porque o Anubis, ele é pra trabalhar, né, galera? Vamos pegar ele. E deixa eu colocar ele... Aqui, galera. Um macho, uma fêmea. Agora, galera. Eu vou colocar os bolos aqui. Coloca os bolos aqui. Eu tenho dois bolos. Depois eu pego mais. Caraca, tem um ovo aqui. Deu certo o meu ovo. Caraca. Eu achei que não tinha dado certo. Consegui um ovo aqui, galera. E agora, vem, Biacon. E aí, seu doidão. Aí, galera. Esse é o boss. Tá comigo. Tá escurecendo, hein? Vai fora, Lollipop. Não é aqui pra você ficar, não, rapaz. Aí, beleza. Agora, vamos antes que escureça. Cadê? Quem que era o outro mesmo? Olha o Deer ali, ó. Vamos antes que escureça, galera. E quando escurecer, vem logo. Não, ele tá trabalhando. Ah, sai fora, cara. Eu tenho que tirar ele do trabalho, galera. Vai aqui. E vem aqui. Beleza. Aqui. Peguei ele, galera. Olha o Biacon lá. Ele é muito lindo. Antes que escureça. Se escurecer, vai bugar. E vamos jogar ele aqui. Deu certo. Acasalamento. Olha o meu Biacon. Se tudo der certo, temos os dois bolos. Eu precisava de mais bolo. Se tudo der certo, vai sair um Anubis ali. Vai demorar um pouquinho, galera. Enquanto isso, vamos jogando. Caraca, os bolos estão sendo feitos muito rápido. Vamos dormir? Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Amanheceu. O amigão tá fazendo bolo ainda. Incansavelmente. Galera, eu vou deixar um bolo aqui na geladeira. Cadê, amigão? Pô, fica aqui na geladeira. Vocês já estão botando, amigões? Estão ali, ó. Estão acasalando, galera. Já comeram um bolo? Ainda não. Deixa eu ver aqui como que tá, ó. Tá acasalando. Mano, vai sair um Anubis. Eu preciso de peças de civilização antiga agora, galera. E vamos pegar esse boss aqui, galera. O Bronquerie, porque eu preciso de peças de civilização antiga. Porque, mano, como que eu vou fazer aquele negócio lendário lá? Precisa de muita coisa. Vamos com o meu voador. Bora lá! A entrada é bem aqui. Bora lá. E ele é um boss de grama, galera. Então, vamos usar bosses de fogo. Caraca, vai ser longe, hein? Vamos aqui, ó. Eu já sei, cara. O meu melhor de fogo é esse cara aqui, ó. E ele ilumina tudo. Eles estão todos alimentados. Alimenta aqui, alimenta aqui. Porque esse boss não vai ser fácil, não, galera. Põe lá, galera. Nosso primeiro boss de caverna. Já vou chegar dando uma flash de fulgor. Um fogo fendido nele. Ué, ele é de água? Ó o amigão ali, galera. Ah, ele é água e grama. O fogo é ruim contra água. Caraca, ele é uma combinação muito boa, manos. Vamos lá. Ih! Sai fora, ataca ele ali, amigão. Eu vou deixar a pokebola melhor. Sai fora, ataca o meu cara ali. Ih, eu tenho que colocar pra atacar. Isso mesmo. Tá que lá, mano. Caraca, o ataque dele. É... Talvez um elétrico é melhor, galera. Nossa! Que loucura, galera. Vamos deixar assim mesmo. É... Deixar um pouco assim. Já sei, cara. Eu acho que esse aqui vai ser melhor. Ih, mas aí fica escuro. Vai dar nada, né? Taca lá, amigão. Outro que ele vai tirar. 149 só. Ih, rapaz. Eu acho que o outro era melhor, hein? Acho que a minha arminha é boa, galera. Caraca. Vou trocar. Vamos usar... Vengalope, galera. Vamos upar ele um pouquinho. Vai lá, Vengalope. Tô louco. Vamos lá, Vengalope. Vamos ver se ele vai tirar bastante. Ih, tira bem pouco. Caraca. Tá escuro pra caramba. Vamos colocar... O Suzaku. O Suzaku vai acabar com ele, galera. Ah, ele é muito bom. Vamos lá. Carregou. Ó, o Suzaku é bom pra caramba. Mas acho que o melhor ainda foi o... Esse amigão. Ih, rapaz. Pode vacilar, né? Não, não foi o melhor, galera. Caraca, nem sei qual que foi o melhor. Vamos deixar esse mesmo, galera. Já tá quase acabando. Enfrentando um boss level 30. Galera, agora eu vou colocar esse daqui. Beleza, quase morri. Cara, agora tira. Tira, tira, tira com o que é. O dois, quatro. Não ataca, não ataca, não ataca. Nossa, mas também tá aqui a pior pokebola, galera. Nossa. Nossa, tá aqui a pior pokebola. Cadê ele? Aí, vai capturar já. Uhul. Capturamos. Olha o nome dele mesmo. É o famoso broncary aqua. Por isso que ele é água e grama, galera. Conseguimos desses daqui, que eu preciso de um monte pra fazer a nossa pistola lendária. Bora pegar aqui. Deixa eu ver se eu tenho espaço. Boa. Tem mais algum? Só isso? Acabou? Tem muita coisa. Mas beleza. Vamos sair daqui e vamos para a nossa base. Deixa eu ver se saiu o meu ovo ou precisa de mais bolos. Não saiu ainda. Demora, galera. Demora. Oxe, o que cancelou? Ah, tá aqui o ovo. É, rapaz. Ou não tá? Ah lá. Ah, não. Mas eu tô sem espaço do inventário. Deixa eu ver se eu tiver aqui. Peguei o ovo. Ovo raro do Anubis, mano. Eu não tô nem conseguindo acreditar numa coisa dessa. Depois de mais de duas horas esperando, chegou a hora de ver se o ovo rugoso colossal tem um Anubis, que é o melhor pau de trabalho manual. E galera, nesse tempo eu já aproveitei e acasalei mais duas vezes. Então eu tenho três Anubis. Bora ver? Segurou o incubar o ovo. Mano, se vir um Anubis eu vou ficar muito feliz. Deu certo. Conseguiu o Anubis. Escravo de trabalho. Mano, vamos colocar ele aqui no nosso pau deck, né? Não no pau deck, aqui na pau base. Manos, cadê ele? Caraca, eu achei que não ia dar certo. Conseguimos o Anubis. Quatro de trabalho manual, três de mineração e dois de carregar itens. Cara, vamos colocar no lugar desse amigão aqui. Manos, cadê ele? Ele é muito rápido. Sai daí, cara. Eu quero colocar você pra trabalhar aqui, ó. Vem cá. Olha aqui você, amigão. Aí, olha isso. Caraca, mano. Olha, vai deixar muito rápido. O Anubis é o melhor, galera. Ele é muito bom, mano. Olha ele aí. Conseguimos. E pelo jeito tem mais dois. E outra coisa que a gente conseguiu só pra finalizar o vídeo. Agora, eu tenho a pistola lendária com ataque de 6. Dano de 625. Galera, vamos testar ele? Cadê? Manos, foi aqui. Nossa! 2.809 de dano. Praticamente temos a melhor arma do jogo, manos. Olha isso. 2, 3 e... Temos a melhor arma do jogo. Galera, se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.